Oi, meu nome é Guilherme Ravier e seja bem vindo a mais um vídeo do meu canal Então galera, esqueci, eu já to suando já Tá, vamos lá de novo Oi, meu nome é Guilherme Ravier e seja bem vindo a mais um vídeo do meu canal Então hoje eu vou falar sobre o canal, o que vai ser o canal Muita gente falou, ah Guilherme, você não falou nada do que vai ser o canal, só criou o canal e jogou um vídeo Mas então hoje eu vim aqui esclarecer o que vai ser o canal, o que eu vou postar, o que vai ter Tá quente pra caramba, eu não posso ligar o vejador, você vai ficar com barulho, droga Então hoje eu vim aqui esclarecer esse assunto pra vocês Então vamos... Por que eu crio um canal, primeiramente? É, vamos voltar lá em 2000 e bolinha Não sei quando que foi 2013, 2014, não sei Foi quando eu vi no Facebook Não foi nem no Youtube, não sabia o que era Youtube, não Nunca tinha visto Eu fui no Facebook e vi um vídeo da Kéfera que era sobre Peidar Não sei Era alguma coisa assim Arrotar alguma coisa assim E tipo, eu achei o máximo que aquele vídeo tá ali, ela tá falando E eu falei, cara, é isso que eu quero fazer Mas eu nem sabia que ganhava dinheiro, eu não sabia como fazia, porque sabia Como que ela tinha postado ali, eu não sabia nada Eu só falei, quero fazer Então aí eu falei, vou fazer Mas eu gravei vários vídeos, não vários, tipo dois ou três, mas eu nunca tive coragem de postar Eu sempre fui uma pessoa muito vergonhosa Aham, sim Eu nunca tive coragem de postar o vídeo Então, porque eu era cidade pequena E cidade pequena tem aquele negócio, tipo As pessoas vão te julgar Então o tempo passou, hoje estamos em 2019 E eu falei, esse ano vai Esse ano vai dar certo Criei coragem, eu mudei de cidade Mas aí eu criei coragem e falei, esse ano é o meu ano E eu fui lá pra casa da minha mãe, que eu não moro com ela Mas eu fui pra casa dela e falei Mãe, queria fazer um vídeo pro YouTube Ela falou assim, ela sabia o que era, mas ela não entendia muito bem Eu expliquei pra ela, ela falou Pai, por que você não faz? Eu falei, ah, tenho vergonha Aí ela falou, vou fazer com você Falei, então tá bom Então minha mãe abraçou essa causa e fez o vídeo comigo Aquele vídeo que já tá postado, vocês podem Eu vou deixar aqui na descrição, vocês assistem Ficou muito engraçado o vídeo com a minha mãe Aí, então, tive coragem e postei Falei, é o que Deus quiser Muitas pessoas gostaram e falaram Cara, faz mais, não sei o que Então hoje eu tô aqui pra falar Que vai ter mais vídeos sim E do que que vai ter os vídeos, Guilherme? O que que vai ser os vídeos? E eu pensei, eu quero fazer vídeos engraçados Ou descontraídos Mas também quero citar um pouco de cabelo Cabelo cacheado masculino, ó Vocês podem ver Cabelo cacheado masculino Tem representatividade de cabelo cacheado masculino no YouTube? Tem Mas eu acho que não é tanto Até eu quando comecei a aceitar meu cabelo cacheado Meu cabelo cacheado Eu não achava vídeos Pra cabelo cacheado masculino no YouTube Achava mais pra meninas E tal Então eu falei Gente, eu tô olhando aqui do lado Que é coisa da câmera, tá? Desculpa Se eu ficar assim, ó Mas é porque eu tô olhando na voz da câmera Então eu falei É, vou fazer sobre isso também Porque Pra ajudar aqueles garotos que estão Aceitando seu cabelo cacheado Vão deixar crescer Ou precisam de alguma Alguma ajuda E eu vou fazer Né, o que eu gosto de fazer O que eu já pesquisei Pra mostrar pra vocês Pra vocês fazerem também Coisas que eu gosto de fazer Então Vai ter os dois Eu pensei em o quê? Uma semana um vídeo de cabelo Pra cabelo Seja hidratação Seja finalização Seja o que for E outra semana um vídeo descontraído Que seja Um challenge Que seja um desafio Ah vá Um challenge ou um desafio Não é a mesma coisa? Que seja Alguma coisa do tipo Ou um Uma técnica Eu gosto de envolver meus amigos nisso Já convidei vários pra gravar Eles super aceitaram Então Vai ser sobre isso, gente Tá? Eu só queria trazer isso pra vocês Porque muita gente Ficou se perguntando Ou perguntando pra mim Mandando direct Perguntando Do que vai ser Gente Vai ser sobre isso E é isso, gente Então Vai ter mais vídeos no canal? Sim Vai ter sobre esses assuntos E eu queria muito Que vocês se inscrevessem No canal Que vai me ajudar muito Incentivar, né A continuar a fazer vídeos Pra vocês É Deixar o seu like Que é muito importante E compartilhar esse vídeo, gente Compartilhe com mais Em pessoas que vocês conseguirem Quando for de cabelo cacheado Compartilha com aquele amigo Que tem cabelo cacheado E você fala Olha que passou Cabelo cacheado Façam isso E quando é um vídeo divertido Descontraído Mostra pra aquele amigo Ou pra sua família Sei lá, gente E deixe um comentário Aqui embaixo O que vocês querem O que vocês gostam De cabelo Ou de tags Ou de alguma coisa Que vocês gostam Deixa aí embaixo Porque É o meu sonho E eu vou conseguir realizar Então até mais, gente Próximo vídeo E tchau, tchau 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 Tchau